E aí, meus queridos e minhas queridas? Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ler uns comentários engraçados lá do site Tudo Gostoso. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E o primeiro comentário é da Vanessa Moura. Ela comentou o seguinte, deu tudo certo, mas o creme de chocolate ficou doce demais. E não deu creme com essa maionese. Segui a receita risca. Você colocou maionese? Tá doida? Maionese no doce. Acho que era margarina, né? E você leu maionese. Deve ter ficado muito ruim. Não seria maisena? Meu! Meu bem, na receita escrito maisena e não maionese. Ah, e você vacilou aí, Vanessa? Vacilou feio. E o André comentou o seguinte, legal copiar a receita da Globo, muito criativo. Chegou denunciando ali, aí a Adriana já veio com os dois pés na porta. André, não importa de onde a receita veio, o importante é que veio e está aqui para todos nós, sem dúvida. Uma deliciosa receita. Parabéns ao criador da receita, seja ele qual for. Ah, e a Thaís Abreu também já veio para responder. Qual é o problema? Aqui não tem chefe de cozinha publicando receita própria. E além do mais, você acha que a receita é de criação de uma emissora de TV? A Fernanda falou, fiz e ficou maravilhoso. A Dayana, adorei, fiz hoje e ficou ótimo. Aí chegou a Patrícia, quebrei o liquidificador. Massa pesada. E aqui tem uma reclamação da Lisandra Yamada, que chegou e disse, meu liquidificador não funcionou. Péssima receita. Odiei. Ah, a Jaqueline já veio e falou. Então o que não presta é o seu liquidificador e não a receita. A Ana fez o seguinte comentário. Meu, não achei sal de agosto. Onde encontram? Alguém sabe? Pelo amor de Deus. Meu namorado está aqui em casa e só falta isso para terminar. Me ajudem. Comentem aqui aonde encontra sal de agosto. Tem também sal de setembro e sal de julho. Fica a dica aí. E é isso. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de deixar um comentário aqui. Também comenta qual foi a que você achou mais engraçada, se faltou alguma. E não esquece de acessar o nosso site www.cozinhadazueira.com Também segue a gente lá nas redes sociais, arroba Cozinha da Zueira. Principalmente no Instagram e no TikTok. E fora isso, vem comigo, with me! E aí E aí E aí E aí E aí